Gostaria inicialmente de agradecer a você, Christian, a todos da Goiás TV pela cobertura do nosso evento aqui. Nós hoje estamos aqui com a caravana da retomada, que foi despachada pessoalmente pelo governador Ronaldo Cayares, governador municipalista, que tem feito muito por Goiás. Estamos muito felizes aqui, é o Estado vindo, trazendo uma série de serviços aqui com todos os seus colaboradores para chegar mais perto do nosso cidadão e fazer com que ele tenha mais conforto e não precise sair de casa. Estamos aqui hoje, passaporte do idoso, confecção das RGs, das identidades, várias inscrições para curso do Cotec, orientação dos pequenos empreendedores. Então são várias ações que vêm de encontro aos anseios da população de Cachoeira Alta e isso para nós nos enche de orgulho. Fizemos uma estrutura bonita, a população fez uma adesão em massa e o evento está tendo muita capitalidade no nosso meio aqui, na nossa querida Cachoeira Alta. Caravana da retomada é um trabalho que a gente vem realizando aí ao longo do Estado de Goiás. Já são mais de 60 municípios que a gente participou, atendeu a população e nada mais é do que um atendimento in loco nos municípios. Mas a gente achou uma forma de levar esse trabalho para as pessoas dentro dos municípios, para levar ao longo do Estado de Goiás. Porque o Estado é muito grande, a gente sabe que a maioria das instituições estão em Goiânia. E para poder chegar em cada município igual o município de Cachoeira Alta, que está a mais de 350 quilômetros de Goiânia, a gente precisou criar esse programa que é a Caravana da retomada e trazer esse benefício direto para a população. A gente atende milhares de pessoas, todos os eventos, em cada lugar do Estado. Mas para nós tem sido realmente um prazer estar levando o Estado de Goiás, o governo do Estado de Goiás, para cada município, para a população que realmente precisa. Hoje serão atendidas em média mais ou menos umas 300, 400 pessoas. Que são documentos que ajudam a população a acessar alguns benefícios, que sem esses documentos não acessaria. Isso é muito bom para a cidade. As coisas dificultam muito, igual ele hoje mesmo já disse, que a pessoa tem que sair para fora para fazer alguma coisa. Igual eu tiro a documento, igual eu fazer a segunda via da minha identidade, eu tinha que sair para fora. E tendo aqui é o bom, e é bastante. Quero parabenizar o governo do Estado por ter disponibilizado a Caravana da retomada aqui no nosso município. Juntamente com o prefeito, parabenizo a todos do intuito de sair, onde nós precisamos muito, a emissão de RG, onde no nosso município era uma carência muito grande. Graças ao governo do Estado, ao prefeito, ao Lucas Machado, que está aqui representando o governo, conseguimos hoje renovar e emitir mais de 100 RGs no nosso município. Eu quero agradecer o doutor Rodrigo Mendonça por ter nos proporcionado a Caravana da retomada em nossa cidade. E a Caravana da retomada é um conjunto de soluções para o município. Soluções na forma de orientação pelo SEBRAE, solução na forma de assistência técnica através da EMATER, e também nós da Goiás Somento na forma do crédito. Então é isso, um conjunto de soluções para que a gente possa realmente retomar a nossa vida diante da pandemia. Queremos agradecer o convite do prefeito Rodrigo e dizer que é uma satisfação para nós estarmos aqui representando o governo do Estado de Goiás, em nome do secretário César Moura. Estamos aqui para trazer todos os benefícios e o maior atendimento possível à população. Quero deixar aqui uma mensagem para o Rodrigo Mendonça, porque realmente a atitude dele é muito bonita, porque realmente lá na minha cidade os prefeitos só dão a palestra e vão logo embora, ele não, ele continua com a população que precisa dele. Eu achei muito bonito. Olha onde é que ele está ali, dando apoio, conversando, mas está ali com o povo, né, daqueles que só falam e somem. Eu gostei da atitude dele, viu? Obrigado.